Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas da Ecotrain, vou pedir agora, não vou pedir depois, se inscrevam no canal, deixem o like, o joinha, deixem suas sugestões. É pessoal, estou a bordo hoje do Mercedes-Benz, Mercedes-Benz com Z no final, Mercedes-Benz aqui ó, LS1938. E no comando da nave, meu grande amigo, Luiz Ferruge, está concentrado na tocada aqui, é meu irmão, estamos aqui em Anguera, estamos direcionados aí a Pedrix, vamos buscar a viagem de que Luizão lá? Ah, é areia? Vamos buscar uma viagem de areia, matar a sardada aqui da caçamba né gente, não pode ficar muito tempo né, é longe. Hoje não é nenhum treinamento, eu estou apenas passeando com meu amigo Luiz Ferruge, trabalhamos juntos também na terra plenagem, né Luizão, fala aí. Tudo de dinheiro, Luizão é irmãozão nosso, sempre está doido. Gente finíssima, da melhor qualidade, como dizem os mineiros. Falando em mineiro, um forte abraço ao meu grande irmãozinho Fabrício Borba, mineirinho da melhor qualidade, sou. Falando em mineiro, meu irmão Pleiton, meu irmão está em empatinga, bora lá, um beijão para você meu irmão, meu irmão caçula, beijão para você, para as sobrinhas, para a esposa, toda a família. Minha mãe está lá passando os dias também, beijo para minha mãe, um salve a todos os caçambeiros do Brasil, a todos os caminhoneiros do mundo inteiro. Vamos falar um pouco, né, a gente fala mais do que o papagaio do pirata, vamos falar um pouco desse caminhão. Pessoal, esse caminhão é equipado com o motor OM457LA. Para quem gosta de especificação técnica, tá bom? O diâmetro dos cilindros aqui deste motor é 128mm por 155mm de curso, é a mesma cilindrada do OM447, porém aqui nós temos gerenciamento eletrônico, sistema de injeção PLD. PLD é uma sigla que quer dizer Pump, Leight Induce, Bomba Tubo Bico. Esse motor desenvolve 380 cavalos de potência a 1.900 rotações por minuto. Torque máximo de 1.850 Nm, 189 mkg a 1.100 rotações por minuto. A transmissão aqui é uma manual, é uma Zephona, é uma 16S 1650 OD. O que quer dizer essa sopa de letrinha, pessoal? 16S, 16 números de marchas à frente, S de sincronizer, sincronizadas. 1650 capacidade nominal de torque da caixa, tá bom? Então, apesar que o motor aqui tem 1850, né? Mas é uma 1650 OD e OD é Overdrive. A relação da primeira marcha, 15,39 para 1 e a última marcha é Overdrive, é 0,85 para 1, pessoal. O eixo traseiro aqui é o reputado, renomado, robusto Mercedes-Benz HL7 com relação de redução 3,43 para 1. Porém, quando ele está em oitava alta, que é o caso aqui, você tem que fazer a soma de 0,85 vezes 3,43. Vai chegar numa RFT em relação ao final de transmissão de 2,91 para 1. Extremamente longo. Luizão, tá? Eu vou filmar o painel aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para os meus inscritos no canal. 80 por hora, praticamente 1150 RPM, né, pessoal? Você viu que ele é bem longo, tá? Você fala, porra, o diferencial 3,43 não é tão longo assim, tá? É, mas aqui nós temos uma Overdrive, então você precisa multiplicar, né? Quando você está em última marcha, multiplica pela relação diferencial que você vai chegar na RFT, relação final de transmissão. A CMT desse caminhão, pessoal, capacidade máxima de tração, 80 toneladas. Estamos aqui na Anhanguera, para quem conhece São Paulo. Estamos aqui na Rondovia Anhanguera, sentido Perus. Já falei mais do que o papagaio do pirata, né, Luizão? Ave Maria, hein? Pura bucha. Gente, ó, nós estamos vazios, 38 aqui está de boa, baita caminhão, baita de uma cabine, né? Para quem gosta do 1938, eu gosto muito, gosto muito do motor 457LA, tá? Lembrando que este motor aqui, pessoal, teve uma versão de 460 cavalos, que equipou alguns Actros da geração anterior, né? Antes do Orion, que é aquele de 4 faróizinhos lá. É isso mesmo. Teve versões do Actros com o motor 457, 6 cilindros, que substituiu o Doravante com o OM501V6. Então, houve também, né, versões deste motor com 460 cavalos. Poucas pessoas sabem disso. Inclusive, aqui no canal, eu falo sobre isso. Inclusive, coloquei lá para provar a ficha técnica da Mercedes-Benz da época. É uma verdadeira mosca branca o Actros com o motor 457LA. E ali o pico do Jaraguá. Olha só, São Paulo. Quem aqui de São Paulo manja, né? Pico do Jaraguá ali. O SBT aqui do lado esquerdo. Lá na frente. Martin Brower. Ah, tem um grande amigo meu lá, hein? É, tem um grande amigo nosso da Martin Brower também. Jean Marcelo da Martin Brower. Jean Marcelo, pensa no cara que manja, rapaz. Baita do instrutor. Só que agora ele está em outro cargo lá, né? Olha o SBT, pessoal. Olha o Lombardi. Oi, mas você está com o Luizão. Ô, Luiz. Você está indo com o Carninho do Mar. Ô, Luiz. Ô, SBT. Olha, essa ponte aqui, rapaz. Eu mandei fazer essa ponte. Eu também. Você também? Mas você... Mas, 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 mas. Sai pra lá. Sai pra lá. Agora eu vou andar de 19 a 38. Olha, eu tinha aquele Lincoln, mas agora eu não tenho mais. Eu estou de 38. É, o SBT, gente. Pra acabar, né? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ô, Luizão, aqui era o tragédio que eu fazia a aula no Sassenate com o Ivecão. Fazia. 400 Eurotronic. Atrelado a um... Baú 30 Palette. Da Fachini. Só que era vazio, né? Certo era carregado, né? Mas tá bom. A gente ia até lá no 25. Pra não pagar pedágio, retornava e cortava. Agora peça no motor na raiz, meu truta, Luizão. Que manja, hein, filho? Ah, que cambeia bonito, irmão. É. Ô, Luizão, lembra da década de 90 você com o 2325 zerado do pôr de areia, hein? Zerado. Nossa senhora, 2325, pessoal. Quem conhece, manja. Mercedes de Mercedes. Mercedes de Mercedes. Mercedes de Mercedes. Zeradinho, você pegou, né, Luiz? Lembra? É. Ah, rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Coisa mais linda do mundo. Luizão montado num zeradinho. 2325, equipado com o motor OM449. 252 cavalinho, a 2.100 rotações, 104 mkg de torque. De 1.000 a 1.600, ele tinha uma curva plano. Motorzinho, 5 cilindros, 10 litros. Será valente, né, Luiz? Nossa senhora, cara. Tem uns caras que colocam a caixa de 3 horas, de borbo, nele. Ficou bom, hein? É, que lá o cara trocou, né? É. Agora colocou. Caraca. Não dá mais, né? Ah, era bem reduzido, né? Nossa. É, ele tinha várias opções. O Marco mesmo comprou um bem reduzidão, né? É, bem reduzido. Mas os caras trocam a caixa, né? Pra ficar mais longo, né? É. Os caras colocam uma Zefona Overdrive aí pra ajudar. Pra quem não conhece aqui em São Paulo, pessoal. Estamos na rodovia Anhanguera. Vamos nos situar no tempo e no espaço. Hoje é dia... Tá 2 ou 3? Na 12 de dezembro de 2021. E é isso. Estamos chegando a 8 minutos. Estamos vazios aqui. Não quero fazer mais vídeos. Né? Esse é o primeiro aqui com o meu grande irmãozão Luizão, Luiz Ferruge. Em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por essa oportunidade. Tá matando a saudade aqui do meu grande irmãozão Luiz. É isso aí. Vamos juntos. Pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. É o primeiro. Vamos fazer mais alguns aí. Luizão, alô pessoal do canal. Um abraço, pessoal. Obrigado. E o nosso caminho aí. Amei, 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 amei. Pessoal, não deixe de se inscrever. Se você tem DNA, diesel na alma, assim como nós, se inscreva no canal, deixe o like e o joinha. Meu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.